Fala, Clasinho! Vamos comentar sobre a questão do Lula e justiça privada. Não, antes que o pessoal tenta prever o conteúdo desse vídeo, não é pra falar sobre como seria julgado o Lula na questão toda. Não, o que aconteceu foi uma anulação da condenação dele. Basicamente, pegaram uma borracha e passaram na ficha dele, né? De ter gastado bastante borracha. Mas a questão toda foi justamente pra devolver os poderes políticos do Lula pra poder concorrer na próxima eleição para presidente, né? O que é importante de ser dito sobre isso? O importante não é nem a decisão, não é nem o mérito, não é nada. O importante é o que fazer, o que tu pode fazer, sei lá, contra a justiça do Estado. Tem um monte de coisas que tu pode fazer contra o Estado, tem um monte de ideias que tu pode ter, pode tentar usar cripto, pode tentar usar ouro, basicamente evitar a moeda estatal. Mas tem uma coisa específica sobre justiça que tu pode fazer. Mas antes de mais nada, vamos pensar duas coisinhas, tá? Primeira coisinha. Tirando os liberais que me assistem, porque liberal tem fé nas instituições e na democracia. Isso é um pouquinho ingênuo. E os grandalistas também. Você está surpreso? Algum de vocês está surpreso que a justiça estatal não funciona, que ela é uma perversão da justiça? Algum de vocês está surpreso sobre isso? O ponto todo que a galera está querendo fazer, que eu estou vendo nos grupos, o pessoal discutindo, planejando, e nossa, a gente vai pegar todo esse gado aqui do Estado, arrebanhar. Vamos arrebanhar o gado. Ir pra frente de um prédio bonito. Não, arquitetura brutalista, não é bonito. Num prédio quadrado. Daí a gente vai ficar lá na frente do prédio. Num parquinho, porque tem grama, daí a gente passa um pouquinho. Daí a gente vai pegar nossas plaquinhas. Vamos ficar com as plaquinhas lá. Mu! Mu! E daí esse mugido democrático de direito vai criar uma perturbação na força, uma ressonância. E essa ressonância vai dar uma dor de cabeça, talvez um pouco de gás e um sangramento no nariz, no juiz. Ele vai achar que isso é uma dor de consciência. E daí com essa dor de consciência, ele vai mudar a decisão, vai anular a própria decisão, vai anular o anulamento, ou alguém vai fazer isso por ele. Então, assim, o estado mugido democrático de direito vai ter funcionado, porque a gente pegou o gado, a gente fez uma dianquidama, a gente ergueu nossos chifres e fez uma dianquidama e está resolvido. Claro, não vai acontecer. Tipo, ah, quer dizer que a decisão vai se manter? Não. Pode ser que alguém lá dentro queira mudar o negócio, que vá contra e tudo mais. Só que é o seguinte, você pegar a plaquinha e ficar lá, muuuu, não vai funcionar. Tem um velho ditado aqui no Brasil que basicamente diz o seguinte, médico pensa que é Deus, juiz não, ele sabe que ele é. Essa que é a grande diferença entre um médico e um juiz. Por que isso é importante dizer? Cara, um juiz não vai mudar de ideia e o pessoal que está ali dentro provavelmente não vai brigar um com o outro. A não ser que tenha incentivos políticos para fazer isso, porque, sei lá, o cara tem alguma consciência ou ele quer ajudar o lado dele e fazer alguma coisa desse gênero. Então o que é importante de ser dito sobre isso? Para o pessoal que quer protestar, e eu não estou dizendo que a sua indignação é ilegítima, só estou dizendo o seguinte, protesta de uma forma um pouquinho mais inteligente, existem várias soluções para isso. E eu vou falar de uma, porque é o seguinte, vamos parar para pensar. Tu está protestando a ineficiência da justiça estatal, legal, mas aí tu está fazendo nada. E se tiver algum problema jurídico, tu vai usar o que? A justiça estatal, tá. No que isso melhora a tua situação? Zero. Legal. O que poderia melhorar essa situação se tu protestasse? Se o teu protesto consistisse em achar uma alternativa melhor, uma alternativa que funcionasse, né? Então tá. Qual que então é a melhor alternativa para isso? Vamos considerar, vamos colocar aqui por um segundo, esquecer a parte impositiva. Quando tem um serviço que não funciona, tu procura outro. Então o que tu tem que fazer nesse caso? Não financie a justiça estatal. Busque soluções privadas. Ah, e fora, não sei o que seria essa solução privada. Existe a arbitragem. Tu pode utilizar de arbitragem para resolver os seus conflitos. Não é todos, conflitos indisponíveis e criminais não podem ser resolvidos na arbitragem, mas as questões comerciais, familiares, essas coisas, tipo aluguel, compre e venda, permuta, prestação de serviço, alguns casos da CLT, que eu não vou nomear aqui porque seria muito extenso, a gente tem uma playlist no canal. Partilha de bens, acordo pré-nupcial, me e tal, dei uma olhadinha aqui. A questão de planejamento acessório, isso tudo pode ser investido. Tu pode colocar a arbitragem em contrato social, fazer contrato internacional, pode fazer o diabo que for com a arbitragem. Tem um horizonte que normalmente o pessoal não trata aqui no Brasil. O que tu pode fazer? Tu pode escolher usar a arbitragem em vez da justiça brasileira. Como que eu faço? Simplesmente tu vai lá, onde é que fala? Comarca, Florianópolis, Santa Catarina e tu muda para uma empresa. Simples, é bem simples, a lei chega a ser estupidamente simples para entender. O problema é que para aplicar isso daí como uma empresa é um pouco mais chato. Mas as empresas estão em preço. O ponto todo que eu quero pegar é dizer o seguinte, pare de financiar a justiça estatal. Porque quando tu vai abrir um processo, fazer qualquer coisa na justiça estatal, tu tem que pagar. A não ser que tu vai tentar abrir lá com justiça gratuita, tem gente que consegue, mas no final tu já pagou por isso. Que essa que é a parte positiva do negócio, né? Tu já pagou por isso. O que tu pode fazer? Olha, no geral, para tu pegar e utilizar da arbitragem, a outra parte que tu quer pegar e entrar em acordo tem que concordar. Então, tu que é empresário, autônomo, advogado, sei lá, programador, essas coisas, propõe para os teus clientes, para as suas parcerias comerciais, pegar e utilizar de justiça privada. Não utilizar da justiça do Estado. Evitar ao máximo isso daí. Ai, Floor, mas tu tem que entender que assim não evita tudo, né? Isso é óbvio, óbvio. Mas uma melhora marginal, tu ganhar um pouquinho mais de controle sobre a tua vida jurídica é melhor. Porque isso é mais controle sobre a tua propriedade. Tu vai decidir como as decisões sobre os conflitos de propriedade vão ser feitas. E tu pode decidir isso em vários níveis. Tu pode decidir quem vai ser, tu pode decidir que lei será usada, e o melhor de tudo, tu pode ainda decidir que não vai ser o Estado, que não vai ser o Judiciário, que vai ser uma resolução privada, né? Olha só, olha o que tu pode fazer. É tipo assim, ó, o pessoal fala, ó, não usa moeda fiduciária. Tem várias opções, pode usar ouro, pode usar bitcoin, né? O pessoal pode discutir qual dos dois é o melhor, não importa. O que importa é que moeda fiduciária é ruim. E se tu sai dela, tu consegue ter um maior controle sobre a tua vida. Tua vida financeira e, por consequência, de prática, tua vida. Arbitragem é a mesma coisa. Ah, qual? Eu vou fazer a arbitragem melhor com o institucional. Vou fazer com essa câmara ou com aquela outra. Não importa. Pode pegar e deixar uma cláusula aberta e decidir isso depois. Não importa. O que é importante é tu ter o controle sobre a tua vida. Isso aqui não é conselho jurídico em nada. Fala com o teu advogado. Eu só estou dizendo o seguinte. Vamos colocar na ponta do lábio. Vamos colocar no papel. O que vale mais a pena? Tu ficar dependendo de um serviço ineficiente que demora anos, que é capaz de ser objeto de herança. O teu filho tem que herdar o teu processo. Ou tu usar um serviço rápido. Tu vai ter que pagar também. Tu vai pagar pela justiça do Estado. Tu vai pagar pela justiça privada. Qual que vale mais a pena? Vamos parar pra pensar. Tu tem também a possibilidade de controlar quem que vai ser o árbitro. Imagina se tu falasse assim. Não, esse juiz eu não quero. Difícil. Tem, talvez, um fundamento pra isso, mas bem difícil. Árbitro, não. As duas partes têm que concordar no árbitro. Perfeito. Ah, e a questão que tu falou ali de lei, que eu não entendi como assim escolher a lei. É, no Brasil tu pode utilizar de arbitragem por equidade. Arbitragem por equidade é o seguinte. Como que normalmente o pessoal faz? Arbitragem por direito. Tu pega a lei brasileira, coloca um juiz privado, um árbitro em cima, e ele vai jogar a lei brasileira. Tá, legal, tudo bem. Tá, é um serviço. Como que é a forma shared de fazer isso? Como que tu vai fazer isso aí de uma forma que seria um protesto? Tu pega por equidade, determina a tua lei. Pode ser uma lei que já foi revogada, pode ser uma lei antiga, pode ser uma lei de outro país, pode ser uma lei privada, pode ser o código libertário que a gente tem na Câmara Libertária, né? Tu pode ter um maior controle. Esse é o fato. Não é propaganda, é fato. Tu pode ter um maior controle. É só tu usar. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho ir atrás, não sei o quê. É, dá trabalho. Se tornar emancipado da justiça estatal, dá trabalho. Claro, não é 100%. Vai ter coisa que tu ainda vai ter que ir atrás. Como, por exemplo, execuções, as sentenças e tudo mais. Mas assim, marginalmente, tu já tá tirando a decisão do mérito, pelo menos. O que que, tipo, fulaninho tem que pagar para ciclinho, tanto que isso tá tirando a mão do Estado. O juiz não pode mexer nisso. O jurisprudência do Estado brasileiro já leva pra isso, né? Então, o que que é o importante nesse fato? É tu se tornar cada vez mais resiliente, cada vez mais no controle da tua vida. Evitar o máximo possível isso. O pessoal não fala muito sobre isso no libertadismo. Vocês já notaram? O pessoal fala de Bitcoin. O pessoal fala de, ah, não, vou fazer tal coisa aqui. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas ninguém fala de arbitragem. A maioria do pessoal talvez nem esteja nem empreendendo. Vamos colocar, vamos ser sinceros. Mas o ponto é justamente esse. Aí vai ter gente que pode dizer, ai, ai, fora. Ai, eu não gosto de ti. Eu não gosto de ti. Eu não quero que tu julgue minhas coisas. Perfeito. Pode dizer, não, eu não quero fora. Ele não vai julgar. Sem problema. Ah, então e a tua empresa? Como é que fica? A minha empresa não julga. Uma câmara arbitral não julga. Ela só facilita a resolução do conflito. Poderia eu contratar a minha empresa e não ter eu julgando. Pense nisso. O ponto todo que eu quero pegar e dizer é o seguinte. Independente se for a minha empresa, independente se for outra empresa, concorrente, independente se for cláusula aberta, arbitragem de óculos, independente. É qualitativamente superior tu sair da questão da justiça estatal. Tu vai estar numa situação melhor, de praxe. Claro, tem empresas ruins no mercado? Tem empresas ruins no mercado. Tem árbitros incompetentes no mercado? Tem árbitros incompetentes no mercado. Mas tu pode escolher. Tu não fica marcelizado a decisão de terceiros. Esse que é o ponto. E é um ponto bem simples. Busque uma melhora marginal. Claro, não é só isso. Tu também pode usar criptomoedas. Tu pode fazer um monte de coisa. mas ficar ignorando isso ou ficar pegando a plaquinha muuuu, muuuu ou ai, ai, a justiça não funciona. Ai, eu vou me encolher. Eu vou ir pra baixo das cobertas ficar. Ai, debaixo da minha... Não funciona também. Tem que buscar alternativas a isso. Se tu ficar com medinho, o Estado já tá ganhando. O Estado já tá montado em cima de ti. Ele já tá te cobrando os impostos. Tá aí quietinho. Cara, faz o teu vivo e cresça a tua vida e se livra disso. Esse que é o ponto. O pessoal vai querer protestar. Ai, porque o Lula foi solto. Grande merda. Gente, muito pior que o Lula é solto direto. E aí? Qual que é o ponto? Se defende. Reage. Mas o pessoal não. Muuuu. Ou ficar quietinho. Ficar inerte. Busque uma solução, pessoal. Fazer nada não vai solucionar o problema de um serviço inútil. Tu tem que procurar uma alternativa. alternativas existem e não é ilegal fazer isso. Só buscar. Só ir atrás de alguém, de um advogado, coisa do gênero. Vocês também podem dar uma pesquisada. Vão atrás. Esse serviço pode ajudar vocês. E eu não tô falando isso só por interesse próprio, porque eu tenho uma empresa nesse ramo. Tô falando isso também por quê? Porque libertários, conseguindo ter mais controle da própria vida, conseguem levar os seus objetivos adiante. Isso me ajuda indiretamente. Então é isso, pessoal. É só isso. É uma coisa simples. Parem de perder tempo com protesto idiota. Protestem da forma certa. Usem serviços. Começem a criar instituições paralelas ao Estado. É isso que a gente precisa. Não tem mistério. É só isso. É só isso. Qualquer coisa, pra mais, assim, tem que ser construída em cima disso. Porque ficar dependendo da justiça estatal... Nossa, a libertária fala todo o tempo de justiça privada. Mas não usa. É incrível. Então, comecem a usar, pessoal. Vão atrás. Não precisa ser ai, tem que ser ou é o foro, não, vão atrás. Qualquer empresa. Vão atrás disso. Comecem com uma coisa que realmente soluciona o problema, tá? Por esse vídeo é isso. Só esse recado mesmo. E olha, não tô surpreso que o Lula passaram borrachão. Nem um pouquinho. E vocês não deveriam estar também, tá? Por esse vídeo é isso, então. Até mais.